Estamos de volta aqui no The Long Drive pra continuar a nossa fatídica busca pela AK-47. Conforme eu havia falado no vídeo anterior, agora tem como ser um mafioso no jogo. Só que digamos que não tem como ser um mafioso sem arma, né meu parceiro? Então ó, eu tô determinado a encontrar essa arma nesse vídeo aqui. A gravação só acaba quando a gente encontrar. Não é brincadeira, porque às vezes quando você quer uma coisa nesse jogo ele não te dá, beleza? E pelo que vocês falaram aí, essa lâmpada mágica, de mágica não tem nada, tá? Pelo que vocês falaram, ela só serve pra ficar brilhando aí mesmo, cara. Ela não tem funcionalidade nenhuma. Você pode ficar esfregando aqui ó, ó, quer ver ó? Aqui ó, você pode ficar esfregando eternamente que nunca vai sair um gênio, cara. Peraí, deixa só eu colocar uma câmera aqui ó, só pra eu testar uma coisa. Meu amigo, olha onde tem um carro. Beleza. Tá, então tem esse trailerzinho aqui. Vamos dar uma fuçadinha aqui de novo, mano. Porque sempre quando você abre o jogo novamente, tem um, tipo assim, spawn coisas novas, tá ligado? Vamos ver se de repente a arma não tá aqui, velho. A gente estoura no norte, mano. Meu Deus do céu. Sinal de vida, hein? Pelo jeito não tem nenhuma nova lâmpada aqui, né? Deixa eu colocar esses braços aqui lá no meu caminhão. Porque pelo que algumas pessoas falaram, isso daqui atrai os aliens também, tá? E até hoje eu só vi esses aliens, mano, uma única vez, cara. Acho que eu vou colocar assim ó. Mano, calma aí ó. Tem algum bug nessa porta, velho ó. Quer ver? Ela passou... Eu me matei nessa porta, velho. Olha lá! Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu sou o melhor descobridor de bugs em jogos, cara. Aí eu começo o jogo novo aqui ó. Já tá tudo lagado, ó. Aí quando você vai ver, olha aqui ó. Olha a merda acontecendo. Um caminhão dentro do ônibus, mano. Se fosse ter uma AK, era pra ela tá aqui ó. Atrás do balcão, mano. Apá, velho, achei! Tá pega, tio! Olha o barulho no ouvido, mano. Tem o quê? Um 38 aqui todo cagado. E esse trabuco, mano. Meu Deus, velho! Encontrei a pá, mano! Mas será que ela é melhor do que a espada? Porque eu não tenho espada, se for ver, né? Tá, então ó. Tem os braços aqui novamente, né? Como eu perdi o braço, né? Eu vou ter que levar esse outro, né? Então é isso. Vamos continuar a viagem, ó. Acabou... Nossa, tá acabando o nosso diesel, mano. Se for ver, nem tem como a gente rodar muito, ó. Deixa eu abrir isso daqui. Ó, tem hiperzine, mano. Vamos colocar aqui pra gente andar mais rápido, ó. Aí, 30%. Beleza. Mano, já vasculhei tudo aí. Não tem nada. Inclusive, vocês falaram que tinha uma alavanca aqui ao lado do banco, ó. E se liga só, tem mesmo, mano. Essa alavanca aqui é pra levantar a carretinha, ó. Só que eu acho que só funciona com o caminhão ligado, mano. Ó lá. Olha que da hora, mano. Ô, meu Deus. Eu acho que eu não gostei muito... Calma! Não! Pra que vocês foram me ensinar isso? Ah, a pessoa que me ensinou isso, ela sabia, mano. Que ia dar essa cagada toda, ó lá. Já bugou meu jogo, mano. Cara, eu acho que eu nunca vou conseguir sair daqui, mano. Ah, como é que eu vou andar com o... Ó lá, mano. Ô, meu Deus. Como é que eu vou andar assim, velho? Ô, desbuga aí, tiozão. Vou continuar a viagem, ó. Desse jeito mesmo. Sem braço, sem nada, tiozão, ó. Você tá maluco, velho? Eu tive que abrir o jogo, fechar, abrir e fechar de novo. Ô, mas é uma bugadeira que não tem fim, cara. Essa lâmpada aqui também tá me incomodando agora. Não faz nada. Não sei nem por que eu trouxe esse negócio. Vai, fica no canto aí. Tem que ver se a nossa munição tá aqui, né? Que a gente encontrou no vídeo passado, ó. Tá, ó. Tem três pentes de AK ali, velho. Só falta encontrar essa bendita dessa AK, mano. Cê é louco, velho. Olha, eu perdi até a pá, mano. Ô, meu Deus. Esse jogo me odeia demais. Mano, qual a chance, cara? Sério mesmo, velho. O jogo, ele bugou, mano. E eu nem tinha passado perto do poste, cara. Mano, eu nem cheguei perto, velho. Olha isso, cara. Eu tive que abrir o jogo. Reabrir, né? Mano, eu acho que umas oito vezes já. Em menos de dez minutos, beleza? Por conta dos bugs, cara. Na atualização passada tava suave. Agora o jogo já tá mó diferentão, velho. Olha isso, velho. Tá impossível jogar, mano. Eu não mereço isso não. Olha lá. Cadê minha roda? Ah, velho. Não é normal isso. Sério mesmo, cara. Poxa vida, viu, mano. O que eu fiz, cara, pra acontecer tanta cagada comigo, mano? Sério mesmo, velho. Eu vou ter que deixar o nosso reboque sem roda ali, ó. Mano, talvez eu até deixe esse reboque pra trás, cara. É a última vez, ó, que eu vou tentar. Se começar a dar essas cagadas de novo, vai ficar pra trás. Não vai ter jeito. Eu não aguento mais, cara. É muito bug. Vamos lá. Vamos lá, carretinha, ó. Eu só quero ver se vai bugar de novo. Eu tô andando normalmente. Eu não tô encostando em nada. Não passei em nenhuma pedra. Não bati no poste. Não fiz nada, velho. Tá bugando no jogo, velho. Não é normal não, mano. Olha isso. Ó, só quero ver, ó. É quando eu menos espero, ó. Vou dirigir tranquilamente do jeito que eu sempre dirijo. Aí, ó. Tirei a... Ó, ai, ai. Não cheguei nem perto, ó. Vai bugar. Ó lá. Olha isso. Peguei no flagra. Foi no flagra, mano. O negócio jogou a traseira do nada. Eu tava em linha reta, mano. Só se o negócio tá balangando. Enquanto eu tô andando reto. Será que eu tô andando de boa e ele fica balangando, mano? Será que é por isso que tá bugando? Mano, eu peguei no flagra, velho. Eu nunca olho pra trás. Quando eu olhei pra trás, o negócio tava ali, ó. Só rabiando, fi. Não é normal, não. Não tô dirigindo um caminhão, não. Eu tô soltando é pipa, mano. Mano, mas foi muito flagrante, cara. Sério mesmo. O negócio tava andando em linha reta. Eu olhei pra trás, o negócio jogou a traseira. Que é uma coisa muito errada com esse jogo, mano. Com a chan... Ó lá. Ó lá. Ó lá. Já... Ó lá. Ó a cagada. Eu acho que eu vou tirar aquele último reboque, mano. Senão eu não vou conseguir dirigir, não, ó. Ó lá. Ó lá. Ó a cagada. Meu amigo, mano. Não, não. Não dá, mano. Sério mesmo. Deixa eu ver qual que tem hiperzine. É esse, né? Ô reboque. Peço perdão. Foi mal, fi. Ele tá vazio, né? Tá vazio, ó. Cê é louco? Eu vou ficar carregando esse negócio não, mano. O negócio tá cagando tudo aqui. Eu não consegui nem rodar direito aqui, ó. Ô beleza, ó. Faz anos aí que eu não sei o que é uma construção, hein. Olha, mano. Eu nunca vi aquela... Aquela formação rochosa ali, ó. Ó. Que rolê, cara. Sério mesmo. Mano, hoje tá impossível de jogar esse jogo. Eu tô quase deixando tudo pra trás aqui pegando um carro. Eu não consigo dirigir, cara. Toda hora acontece alguma coisa do nada. Meu caminhão sai voando. Não tem pedra. Não tem nada, mano. Por que meu caminhão sai voando? Quem entende? Quem sabe? The Bug Drive, cara. Meu amigo, velho. Ó, vai sem porta também. Não tem mais o que bugar, não, mano. Ó lá. Ó lá. Ô, meu Deus. Lá vai eu mais uma vez corrigir os bugs, ó. Ai, que ódio, cara. Ai, daí? Que ódio, cara. Que ódio, mano. Ah, tem que parar o caminhão agora, ó. Tem que parar o caminhão de outro jeito. Senão vai bugar de novo. Pelo amor de Deus, mano. Ó, ainda coloquei errado ainda. Pera aí. Empurra um pouquinho pra trás, ó. Um pouquinho pra trás. Agora vai, hein. Agora, mano, tem que ir, velho. Aí. Vambora. A única coisa que eu quero nesse exato momento é encontrar essa AK-47. Porque eu não aguento mais. Sério mesmo. Eu tô jogando há o quê? Uns 25 minutos aqui. Eu não aguento mais, cara. O que é aquilo? É um barco, mano. Ó, ó. A pedra, ó. A pedra. Nenhuma construção, ó. Já rodei mais de 10 quilômetros. Nenhuma. 10, não. Aquela hora tava 67. 20 quilômetros. E nenhuma construção na pista, cara. Eu tô sentindo muito que vai bugar, cara. Ó, vou passar longe da pedra, ó. Meu caminhão, ele tá meio deitadão pra esquerda, tá ligado? Eu acho que tá alguma coisa bugada nele, ó. Calma, caminhão. Nossa senhora. Eu não quero nem olhar pra trás. Ô, meu Deus. Freia, freia, GQ, freia. Freia que tá dando B.O. ali, ó. Tá dando barba. Ô, meu Deus. Aí. É uma construção? Ah, é um ponto, mano. 88. Ô, meu Deus. Caiu minha roda, mano. Aí eu te pergunto, por que que meu caminhão tá mais alto daquele lado, né? Ai, Deus. Cadê essa roda, velho? Dá pra escalar esse poste, não, mano? Meu Deus, dá, velho. Nossa, dá pra escalar o poste. Ai, velho. Cadê a roda do meu caminhão, cara? Achei. Ô, beleza. Ô, meu Deus. Me ajuda. Eu só quero procurar essa AK-47. Ai! Vambora, vambora. Tem um coelho aqui, fi. No ponto lá não tinha nada, velho. Vamos continuar a viagem, ó. Mano, eu já rodei demais, cara. 90 quilômetros, mano. Eu já rodei mais de 30 quilômetros aí, ó. E não tem nenhuma construção, beleza? Eu não sei nem o que... Ah, pera. Tem uma casa lá, já vi. Uma casa não, um posto, né? Inclusive vai ser lá. Ai, meu Deus. Passa pra cá. Inclusive vai ser lá que eu vou ter que parar pra dormir, ó. Já tá escurecendo, mano. Não sei se eu corto pelo mato. Não, não vou cortar pelo mato, não. Que de repente tem pedras escondidas, né? Tá chegando, hein? Eu acho que já tem que começar a frear desde agora, mano. Senão não vai parar, não. Pézão no freio. Hoje é o quê? Deixa eu apagar o farol aqui. Ai, meu Deus. Calma, calma. Já vamos tirar aquela cochilada, ó. Tá amanhecendo, hein? Deixa eu puxar esse freio de mão aqui. Vamos lá ver, mano. Se vai ter alguma coisa aqui, ó. Ah, moleque. Se liga, tiozão. Olha isso, mano. Malandro do céu. Não acredito, galera. Encontramos aí a cá, mano. Graças a Deus, velho. Eu não aguentava mais, mano. Cê tá doido. Deixa eu até salvar o jogo aqui, na moral, mano. Olha isso, mano. Ó. Estamos de volta, hein? Eu acho que ela disparou acidentalmente aí. Eu tô zoando, mano. Eu já salvei aí pra zoar mesmo, ó. Cê é louco, mano. Depois de todo esse trabalho, finalmente encontramos a AK-47, tiozão. Ah, eu nem acredito, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se não tem pente, né? Pelo que eu sei, ó. Tem três pentes lá no nosso caminhão, ó. Com 30 balas cada um. Isso aqui é gasolina, ó. Ó, tem um óculos aqui, ó. Acho que a gente já tá de óculos, não tá? Aí, ó. Mano, inclusive, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa arma aqui. Ó. Fique mafioso, ó. Trá, 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 tiozão. Cê é louco, mano, ó. Ó, agora sim nós estamos mafiosos aí, galera. Deixa só eu tirar esse pente aqui. Como é que tira isso? Aí. Eu acho que basta a gente pegar aquele novo, que ele já vai recarregar automaticamente, ó. Opa, opa. Ali tem uma vítima. Cê é louco? A gente acertou os dois, mano. O negócio é poderoso, hein. Ah, mas o negócio é poderoso. Cê é louco? Deixa eu ver se eu acho mais algum coelho aí, ó. Mano, ela... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Vou parar aqui. Calma. Ele até bugou, ó. Cadê? Vamos ver se tem mais. Eu acho que era só esses coelhos mesmo, ó. Olha a explosão. Meu amigo. Eu não tô acreditando, velho. Já vou andar assim agora, ó. Já vou andar com a arma na mão já, tiozão. É... O meu caminhão desligou. Ah, não, velho. Não acredito que acabou o meu combustível, mano. Ah, tá tirando, mano. Tem óleo no motor. Galera, acabou o combustível, mano. Meu Deus, cara. E aqui só tem hiperzine. O caminhão não roda só com hiperzine, ó. É... Cadê a minha hiperzine? Eu acho que o mod bugou, mano. Onde que a gente vai chegar, velho? Mano, já que já deu ruim, velho. Vamos gastar as nossas munições aqui, ó. Não tem mais pra onde ir, cara. Beleza, né, mano? Oh, as piores coisas, elas só acontecem comigo, velho. Olha isso, mano. Ó. Ó. Ah, velho. Eu não acredito que deu tanto trabalho, mano. Pra achar o negócio, pra acontecer isso, ó. É, galera. Já era pra nós, hein. Eu acho que aqui, ó. A gente encerra a nossa viagem aí, mano. Vamos só acabar com esses coelhos aqui, ó. Tirar esse perigo do mundo aí, mano. O que tinha de coelho pra matar aqui, a gente matou, velho. Mas de uma coisa eu sei. Que eu não vou morrer de sede, mano. É isso. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí